Desde o ano 2000, mais de mil jornalistas foram mortos. Foram mortos por levar notícias, informação, opiniões para o público. Foram mortos em situações de conflito, no Oriente Meio, no Mali, no Sudão do Sul, no Iemén. Foram mortos em países mais desenvolvidos. E há também alguns foram mortos em atentados a terroristas, como o atentado em Paris contra Charlie Hebdo. Segundo os últimos dados considerados pelas Nações Unidas, a maioria dos jornalistas, que foram mortos, 36,5%, foram mortos nos países árabes, devido essencialmente aos conflitos atuais na Síria, no Iraque, no Iemén, na Líbia. Mas América Latina e o Caribe estão em segundo lugar, com 51 jornalistas que foram mortos entre 2014 e 2015. Logo, a região do Ásia Pacífico está em terceiro lugar, com 16% dos jornalistas mortos. O 90% neste período de tempo foram jornalistas locais, ou 10% jornalistas estrangeiros. Além de ser mortos, os jornalistas são frequentemente sequestrados, detenidos de maneira arbitrária, torturados, intimidados. Os jornalistas freelance são ainda mais vulneráveis, porque não têm cobertura de mídia importante detrás dele. A maioria dos jornalistas mortos ou vítimas de violência foram homens, mas também houve jornalistas mulheres, as quais enfrentam riscos específicos, ameaças vazadas no seu gênero, intimidação e mesmo violência sexual. Quando eu mesmo era jornalista freelance, há 20 anos ou mais, experimentei, às vezes, alguns obstáculos. Num caso, se me negou a entrada um país, porque estava em contato com a líder da posição que agora está no governo. Em outra situação, passei um dia inteiro cruzando uma fronteira. E foi também vítima de mitidação. Afortunadamente, eu não experimentei violência, mas dois colegas, dois amigos que eu tinha naquela época foram matados. Um no Iraque e outro na Georgia. Além desses dados, que são já tão difíceis, são já tão horríveis, Temos também a questão da impunidade. E também é horrível o feito que, de dez casos de jornalistas mortos, no promédio, só um chega até ter uma condenação jurídica. A impunidade dá força aos perpetradores desses crimes. E tem um efeito muito negativo para a sociedade. A impunidade dá causa para mais impunidade, para uma situação, uma atmósfera, onde a impunidade prevalece. No ano de 2013, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a resolução nº 68.163, a qual proclama o dia 2 de novembro como o dia internacional para terminar a impunidade dos crímenes contra jornalistas. A data foi escolhida em comemoração do assassinato de dois jornalistas franceses no Mali, ao 2 de novembro de 2013. Esta resolução das Nações Unidas também merece que o trabalho de uma mídia livre, independente e imparcial constitui uma fundação essencial de uma sociedade democrática e, portanto, pode contribuir também para a proteção dos civis em situações de conflito. O conflito armado não só põe em perigo a liberdade dos jornalistas, mas também limita a livre circulação da informação. Também, portanto, é um ataque à sociedade de direitos e à democracia. Nessa circunstância, nesse ambiente, quando a liberdade da expressão está sendo atacada, essa é uma circunstância que, infelizmente, fomenta o conflito e não favorece a paz. As Nações Unidas condamem toda a violência, todo o obstáculo contra jornalistas. Também, as Nações Unidas pedem aos seus Estados-membros de fazer tudo o que for ao seu alcance para acabar com a violência contra jornalistas e assegurar a fim da impunidade. As Nações Unidas pedem à sociedade civil e aos governos de favorecer um ambiente onde os jornalistas podem trabalhar de forma independente, sem interferência, onde a justiça se afeta nos casos dos jornalistas que foram vítimas de violência. A Unesco, que é parte do Sistema das Nações Unidas, tem justamente o mandato de monitorear os ataques contra os jornalistas e fazer a aliação com os Estados-membros para conhecer mais sobre o processo judicial em cada caso onde há jornalistas vítimas de ataques. No Brasil, um dos jornalistas mais conhecidos que foram mortos foi o Vladimir Herzog. Nosso centro, justamente, é parte de um comitê organizador que, cada ano, junto com o Instituto Vladimir Herzog, em São Paulo, organiza um prêmio. Um prêmio que reconhece o trabalho dos jornalistas brasileiros que estão trabalhando, como todos nós, para um mundo melhor. Mientras que o Vladimir Herzog está morto há quase milho século, a sua memória segue viva. É uma mensagem de justiça, uma mensagem de paz, uma mensagem de vitória para os jornalistas, que ainda segue muito vivo com a sua memória. E também nós temos uma mensagem muito importante para os jornalistas. O vosso trabalho é essencial para a democracia. É essencial para ter uma sociedade civil forte e exibisões fortes. Vocês, jornalistas, são nossos parceiros no trabalho para a erradicação da pobreza. Nosso trabalho para acabar com a sofrência humana.